Final de semana, um calmo em Pedreiras e Trisdela do Vale, parcialmente alguns acidentes de trânsito, algumas conduções, motos encontradas, recuperadas de roubo. Vamos conversar com o Tenente Fraga que vai nos dar mais informação, nos trazer informações sobre esse final de semana, as ocorrências, e, claro, deixar sempre a população alerta e a Polícia Militar, claro, prestando serviço a esta população. Bom, o final de semana foi tranquilo, a gente teve somente a condução de algumas brigas de entes familiares e outras pequenas coisas, né? A gente destaca no final de semana o roubo de duas motocicletas, mas em contrapartida a resposta foi dada de imediato e a altura do policiamento ter sido executado nas duas cidades. Então, no sábado teve a subtração de uma moto aqui na cidade de Pedreiras, essa moto foi imediatamente recuperada horas depois e os suspeitos da prática do furto, do roubo lá no caso, do roubo, eles estão aqui à disposição da Justiça. Ontem também nós tivemos uma subtração de uma moto aqui na saída aqui da cidade, aqui nessa saída aqui do quartel, via lixão. O pessoal já estava indo lá em direção ao povoado do qual eles residem, né? E imediatamente ao sair aqui dessa ponta de asfalto aqui do final do quartel, eles foram surpreendidos por dois indivíduos armados de faca e fizeram a subtração da motocicleta. Horas depois também foi feito o cerco, horas depois eu acho que ao observar a tamanha movimentação da polícia, esses indivíduos abandonaram a moto ali nas imediações da Caixa Econômica, com tudo, capacete, chave, a moto ficou abandonada lá. E por hora eles têm ainda destino ignorado. A polícia tem feito algumas buscas e tem buscado informações para a prisão dos mesmos. Mas o fato que a gente destaca é que as duas motos que foram subtraídas no final de semana, elas foram recuperadas e ainda hoje estarão com seus respectivos donos. aguardando os trâmites da polícia civil. Tenente, um final de semana também marcado com alguns acidentes nas cidades que compõem o 19º BPM. O que a polícia militar sabe informar sobre os mesmos? Bom, esses acidentes, infelizmente, em razão até do final de semana, do relaxamento dos indivíduos e às vezes até do uso de bebida alcoólica, eles ocorrem. A gente tem feito algumas campanhas educativas, as próprias viaturas que trabalham no final de semana passam as noites orientando esses cidadãos. Infelizmente, são fatalidades. A polícia militar está pronta para atender na medida das suas limitações. Nas cidades que têm a cobertura do corpo de bombeiro, aqui em Pedreiras e Trisdela, a gente tem já esse apoio especializado. Normalmente, quando algo acontece, o bombeiro já está pronto para responder. Inclusive, a situação emblemática que aconteceu lá ainda na sexta-feira, salvo engano, houve um curto-circuito na agência e o bombeiro, a princípio de fogo, alguns disseram que era explosão e foi feito todo um terrorismo no WhatsApp. Às vezes o WhatsApp também funciona para espalhar notícias de caráter duvidoso. O bombeiro foi lá e a gente viu que há uma agilidade. O complexo de segurança pública tem funcionado bem, o bombeiro se apresentou lá na frente da Caixa Econômica mesmo sem ter nada de muito urgente para poder fazer e funcionou. A gente só espera que os finais de semana, os próximos, a gente passa vários finais de semana sem ter nenhum tipo de ocorrência de acidente, a gente espera que os próximos dias sejam mais tranquilos nesse quesito também. Tenente, em relação a um acidente ali nas proximidades da entrada de Lima Campos, onde a vítima chegou alto. O senhor está sabendo? Sim, é um acidente que ainda está em fase de alucidação. O indivíduo que atropelou lá, o senhor, que já foi identificado, nós não sabemos quem foi. Foi provavelmente um acidente mesmo lá na saída da cidade. O indivíduo se evadiu do local e por hora a polícia civil está conduzindo as investigações para identificar o autor do crime. Bom, essa operação de identificação e recolhimento de motos sem placa, isso aqui é um trabalho que tem sido executado desde o ano de 2006, ainda com o então comandante Major Honório. Esse trabalho, ele visa, primeiro, coibir o uso desse tipo de motocicleta, porque dificulta a identificação. As motos, quando sem placa, elas facilitam a movimentação de pessoas estranhas e dificultam a identificação. Então, a gente até orienta para você que comprou a moto, que ainda não teve condição de emplacar, que resolva o seu problema, porque provavelmente esses próximos dias serão dias de intensificação dessas ações. Essas motos que estão sem placa, elas serão recolhidas, levadas ao Fiatran, e somente depois de lá, depois de emplacado, elas retornarão às ruas.